Oi gente, todo ano tem uma festa aqui no condomínio chamada lavagem do condomínio essa é a vigésima e o melhor dessa festa é que os homens eles se vestem de mulheres e a gente sai pelas flores do condomínio com música, cantando, se divertindo tem concurso de rainha das piriguetes e eu resolvi gravar um pouquinho dessa festa pra vocês e espero que vocês gostem porque é muito divertido, vem comigo com Deus mesmo Não pode abrir o olho, nem você disse aqui essa aqui é a bailarina, tá esperando o cílio secar olha o look tá começando a se arrumar essa aqui é a noiva não pode, tem que ficar esperando secar, olha que maquiagem mais fashion olha o look e agora com vocês, mulher maravilha fadadinha e a posição e a atenção olha minhas unhas peraí mulher maravilha, estou em perigo, me salve por favor e agora eu vou mostrar a bailarina ensaiando para o desfile ensaia aí bailarina vai demonstração bailarina faz dancinha e mulher maravilha se vira a mulher maravilha a mulher maravilha, ela só vai na linda e vai levando as duas contra o crime então tem o orientation enfim meu pai a filha eu quero ter que cair isso aqui eu quero ter que cair eu quero ter queata eu quero te dizer tá Arizona a galera eu quero te dizer o que eu quero te dizer Jogo no quê, viu? Eu perguntaria a dois, novamente, que eu gostaria de jogar o papel? Três, dois, três, seis, quatro, cinco! A gente chana! Segundo prédio garage fry por favor! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto